Me mostra o que tem adiante. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você vê, velho amigo? E aí 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 A lâmina que peguei da mulher do ruchido pode caber. Mais duas lâminas devem encaixar. Aplausos Ah! 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 Oh! Tchau, tchau. 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 Vá, olhos meus. Tchau. Tchau. Pai, soniu. Tchau. 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 Não dá pra entrar aí. Tchau. 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 Me mostra. Tchau. 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 Abre as asas, Sunni. Abre 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 asas, Sunni. As, Sunni. Abre asas, Sunni. 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 Abre asas, Sunni. As, Sunni. Abre asas, 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 Sunni. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Preciso dos seus olhos, amigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você vê? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Que fartura. Melhor chamar a tripulação. Dê uma olhada, Sunin. Dê uma olhada, Sunin. Sofra! Juntos, rapazes. Vamos conseguir. Virtuoso. Virtuoso. Tira lá, tchau!